O Pensamento de Nietzsche Por que? Porque Nietzsche é um filósofo muito falado, Nietzsche é um dos campeões do não li e não gostei, Nietzsche por ser um filósofo crítico, ele também tem muita gente que sem conhecer nada do seu pensamento, cria uma série de expectativas, cria uma série de fantasias, estava lendo hoje a Scarlett Martin, ela fala uma coisa, um filósofo que deixou tanta coisa bombástica por trás do seu pensamento, ele obviamente faz com que tudo se possa pensar e se possa dizer a respeito dele. Então eu gostaria de ler para vocês um trechinho de um livro do Nietzsche chamado Aurora e como a gente tem muita gente da educação aqui, eu gostaria de falar algo que ele diz sobre para uma nova educação do gênero humano. Trata-se do livro Aurora e este é o Aforisma, porque o Nietzsche escreve em forma de Aforisma, número 13. Então vamos lá, eu vou começar e prometo terminar com uma leitura pequena do Nietzsche, porque o que encanta nesse filósofo não é o que se diz dele, mas o que a gente lê do Nietzsche. Colaborem numa obra, vocês que são prestativos e liberais, ajudem a eliminar do mundo a ideia de punição que em toda parte se tornou infestante. Não há erva da linha mais perigosa. Essa ideia foi introduzida não somente nas consequências de nossa maneira de agir, e que deveria haver de mais nefasto e mais irrazoável que interpretar a causa e o efeito como causa e como punição. Mas muito pior do que isso, foi feito ainda. Os acontecimentos puramente fortuitos foram privados de sua inocência, servindo-se dessa maldita arte de interpretação por meio da ideia de punição. A loucura foi impelida até mesmo ao ponto de levar a ver na própria existência uma punição. Dir-se-ia que é a imaginação extravagante de carcereiros e de carrascos que dirigiu até o presente momento a educação da humanidade. Começo, assim, a falar sobre Friedrich Nietzsche. Nietzsche, ele talvez seja um dos filósofos mais importantes para que a gente possa pensar os séculos XX e XXI. Apesar dele ser do século XIX, o Nietzsche nasceu no dia 15 de outubro de 1844, na Alemanha, na Prússia, na verdade. E hoje, eu diria que se a gente for querer viver os séculos XX e XXI, a gente pode até tentar viver. Mas se a gente quiser entender e pensar esse tempo que a gente vive, a gente não pode descartar o Nietzsche. Ou gostando, ou combatendo, mas você não consegue fugir da discussão com esse pensador. E por que isso? Porque ele, sendo alguém que viveu no século XIX, um século, vamos dizer assim, cheio de romantismo, um século em que as coisas da ciência começavam a desabrochar de uma forma muito intensa, onde as pessoas acreditavam que tudo se resolveria com o conhecimento, com a ciência, onde a gente costuma dizer que existia uma paixão pelo futuro e pelo progresso, aparece esse cidadão e faz uma série de críticas novas. O século XIX também é marcado, o século do Nietzsche, por uma menor inflexibilidade dos valores religiosos. Os valores religiosos começam a fazer água. Mas como costuma dizer o professor Jacóia, o ser humano é engraçado. Ele se apropria da ciência de maneira intensa, mas ele não quer perder esse paliativo metafísico religioso para deixá-lo um pouco mais tranquilo, mais sossegado. É nesse ambiente, nesse século, que vem à luz o nosso Nietzsche. Eu fiz aqui uma seleção de alguns tópicos que a gente prometeu, para que não ficássemos numa conversa, numa aula específica sobre algum ponto de Nietzsche. Quem foi Friedrich Nietzsche? Foi uma pessoa simples, um filho de pastor luterano, e não só isso, mas de uma tradição de religiosos luteranos. Os dois avós do Nietzsche eram pastores luteranos. E o seu pai, uma pessoa respeitadíssima no lugar onde ele morava, Hawking, tinha aí, por parte das pessoas da família e da cidade, uma respeitabilidade muito grande. E Nietzsche cresceu nesses valores. Apesar de ter perdido o pai com cinco anos de idade, ele cresceu com esses valores. Ele pretendia ser também um pastor luterano. Mas o pai, tendo morrido aos cinco anos, e no mesmo ano, um outro irmão que ele tinha, ele perdeu um pouco esse chão. E ele começou a ter uma série de dúvidas logo cedo sobre esse destino. Tem uma passagem interessante. O pai do Nietzsche, o pastor, fez o batismo do Nietzsche, quando ele nasceu. E nesse batismo, ele teria dito, esse senhor, o pai dele, que será que esse menino será o bem ou será o mal? Será que ele fará coisas boas ou coisas ruins para o mundo? E aí diz que ele começou a descrever tudo o que poderia se passar de bom ou de ruim para o menino recém-nascido. Muito tempo depois, o Nietzsche vai escrever esse livro aqui, pessoal. Já no fim da sua vida, da sua época produtiva, ele escreve um livro e dá o nome de Além do Bem e do Mal. E é justamente sobre isso que eu quero discutir com vocês. Bom, o que acontece na cabeça do Nietzsche? O Nietzsche, que vivia nesse ambiente religioso, nesse ambiente com valores consolidados, nesse ambiente com absolutos por todos os cantos, ele, quando consegue, vamos dizer assim, se desvencilhar dessa rotina religiosa que era a sua vida, ele vai estudar filologia clássica. A filologia, justamente, o estudo das palavras, ele, que não era ainda, não tinha ainda intenção de ser filósofo, não se achava competente para ser filósofo, foi estudar filologia clássica. E ele se encantou com o estudo da Grécia Arcaica, que a gente chama, e ele chamava também, de o período helênico. E ele começou a perceber certas coisas, ele via o tempo dele, ele analisava a situação religiosa, cheio de valores estabelecidos, e começou a pensar na forma que o heleno vivia, que o grego arcaico vivia. E ele acabou percebendo algumas coisas. Os gregos do período arcaico, isso antes de Sócrates, antes daqueles que a gente chama de filósofos pré-socráticos, essa gente vivia, vamos dizer assim, de forma muito ligada à mitologia. A mitologia grega era uma forma de interpretação do mundo, como qualquer mitologia, uma forma séria, uma forma cuidadosa de interpretação do mundo, que tinha, por mediação, não o que a gente tem hoje, que é a verdade, mas a arte. A arte mediava este saber, que a gente chama de mítico hoje. O Nietzsche descobre que, na vida do grego arcaico, do helênico, vai brotar uma alegria pela vida. Ele vai perceber muita musicalidade nesse povo, ele vai perceber nesse povo algo muito mais instintivo do que racional. Não existia, não tinham ainda aparecido Sócrates e Platão, não existia ainda esse culto à razão, que se tornou, vamos dizer assim, a chave, mestra da filosofia. Não existia filosofia. E ele percebe que existia, nesse mundo grego, um amor muito forte pela vida. A vida que ele vai chamar de vida trágica, ele vai enaltecer a tragédia grega. Muitos confundem essa tragédia grega com o teatro grego formal. Na verdade, o Nietzsche vem falar sobre a vida do grego como uma vida trágica. O que é uma vida trágica? A gente, quando ouve falar em tragédia, a gente pensa em alguma morte prematura, em alguma coisa que aconteceu que não era esperado. E o Nietzsche percebe que a vida deste povo, a vida do grego arcaico, era uma vida cheia de sabores, era uma vida cheia de música. E ele diz que nessa sociedade havia um equilíbrio perfeito entre o Dionisíaco e o Apolíneo. Ele está fazendo referência a dois deuses da mitologia grega. Apolo, que é o deus das formas perfeitas, dos limites, da criação precisa, e Dionísio, o deus do vinho, o deus da festa, da alegria, da embriaguez, do ilimitado. Então ele diz que o grego vivia desta maneira. O grego vivia equilibrado, já que o grego, que não tinha uma crença num deus criador, o grego não tinha outros mundos para onde ir depois de morrer, ele simplesmente vivia. E vivia como? Como a vida é, diria o Nietzsche, tragicamente. A vida não é um sonho idealizado como a gente pensa. E aí, eu tenho outro dia, eu estava ouvindo uma fala do professor filósofo Paulo Guilaldelli Júnior, que fez uma imagem muito precisa, como ele faz sempre, com relação a um símbolo deste equilíbrio. Ele coloca o Aquiles, um dos maiores heróis gregos da mitologia, da Ilíada. O Aquiles é exatamente a personificação do espírito de equilíbrio entre o Apolíneo e o Dionisíaco. O Aquiles é bonito, o Aquiles é perfeito fisicamente, o Aquiles tem movimentos estudados, regrados, o Aquiles tem uma técnica de luta apurada. Por outro lado, o Aquiles é o sujeito que ele é desobediente, ele é desregrado, ele não quer lutar, ele vai e é violento demais, ou seja, ele tem, e ele é o herói, ele é o maior herói. O que acontece com esse herói? O que aconteceria com um herói desse se nós fôssemos escrever hoje uma história dele? Ele seria a glória, ele seria um ideal para todo mundo. O que acontece com Aquiles na Ilíada? Morre. Ele não volta como herói, ele morre. Ele tem toda essa perfeição, ele tem toda essa qualidade heróica e morre. Um sujeito que entrou, entraram na guerra há pouco tempo, um menino, vai lá e dá uma flechada no calcanhar dele. Ou seja, era isto que se vivia antes de Sócrates e Platão. Uma vida onde o mundo era valorizado, as coisas que a gente vivia eram vividas ao extremo. Costumo dizer, o professor Giacóia fala isso, que o grego arcaico vivia a sua vida como quem está construindo uma obra de arte. Eu não tenho um céu para me colocar depois de morrer. Eu não tenho um ideal para seguir. Então, cada instante da minha vida vai ser vivido como se eu estivesse criando um poema, um quadro. Eu faço da minha vida. E o Aquiles fez isso. Quantas coisas a gente não pode notar na nossa vida. Viveu intensamente o equilíbrio dessas forças opostas, Apolíneas e Dionisíaca. E morreu. Tragicamente. Ou seja, o trágico quer dizer algo interrompido, algo que não foi para os campos idealizados. Morreu. E o grego vive assim. Só que a sociedade grega vai perdendo essa valorização do lado instintivo, do lado sensível, e vai se tornando cada vez mais desequilibrada nessa tendência à precisão e à falta de limites ao mesmo tempo. A tragédia vai morrendo. Dionísio vai perdendo. E o grego vai se tornando mais racional. E quando surge a dupla Sócrates e Platão, que vão inventar uma forma de pensamento, naquele tempo a gente dizia que eles estavam inventando a dialética, Sócrates e Platão vão criando aos poucos a forma de pensamento, de linguagem que a gente usa até hoje. Nietzsche percebe muito bem isso. Aquele lado trágico, nesse sentido que eu acabei de falar, da vida grega, dá lugar a um pensamento idealizado. Se todo mundo aqui já leu um pouco de Platão ou sobre Platão, a gente sabe que o Platão imagina dois mundos. O mundo em que a gente vive é um mundo de aparências, é um mundo de coisas que se transformam o tempo todo. E que ele diz que não é o mundo verdadeiro, é o mundo do erro, é o mundo do instinto, do corpo. Então com Platão e Sócrates aparece o quê? Aparece uma grande valorização para o mundo idealizado e uma desvalorização muito grande aquilo que somos nós, a nossa vida, a nossa vida humana, a nossa vida material. E o Nietzsche percebe que isso se perde no povo grego, e com a vinda do cristianismo, os valores judaico-cristãos, que sustentam o cristianismo e a filosofia socrático-platônica, criam uma forma de ser, que a gente chama hoje de mundo ocidental, que tem, vamos dizer assim, que tem como características básicas idealizar mundos. Quando a gente fala, por exemplo, que, por exemplo, essa palestra foi boa ou ruim, a gente nunca pensa que pode ter havido uma interação que fez com que ela fosse boa para mim. Não, a gente sempre pensa em algo bom, em algo ruim, como se o bom e o ruim estivessem, vamos dizer assim, catalogados. Existe um referencial, existe o bom e o belo absoluto. Aliás, Platão falava no bom e no belo. Então, nós temos essa visão de mundo idealizada. Nós temos o tempo todo um pedir e dar razões para tudo o que a gente faz. Nós temos o tempo todo essa culpabilidade, todo mundo está, como a gente leu agora, a punição, quando eu estou fazendo alguma coisa errada, parece que os absolutos todos, todas as entidades que a gente conseguiu criar para fazer com que um mundo qualquer valesse a pena, tivesse sentido, parece que está todo mundo de olho na gente. Tem alguma coisa me vendo aí. Pois bem, o Nietzsche percebe que esse tipo de pensamento sobre a vida é justamente uma influência socrático-platônica. tem alguns textos do Nietzsche que ele faz aí uma crítica muito forte, aliás, o Nietzsche faz crítica muito forte ao Platão, Nietzsche faz uma crítica muito forte ao cristianismo. Por quê? Porque eles... Platonismo e o cristianismo, o Nietzsche dizia que o cristianismo é um platonismo para o povo. O platonismo que foi um movimento intelectual muito interessante, muito forte, na Grécia, ele não teria acesso a todas as pessoas. Mas quando se transformou em religião, quando se tornou religião, ele foi para tudo quanto é campo. A própria história da filosofia, se nós formos analisar, pessoal, é uma história que vem nesse fio condutor, nesse ideal, nessa busca de alguma coisa que seja idealizada para que ela seja pensada racionalmente, para que ela seja discutida racionalmente. E outra coisa importante, o grego, o heleno, o que vivia essa sociedade mais trágica do que nós estamos pensando, eles não tinham a ideia de verdade, pessoal. Eles respeitavam a vida como uma coisa valiosíssima, como uma coisa deliciosa, como uma coisa que valia a pena ser vivida, mas eles nunca pensaram o que é a verdade da vida. O Nietzsche dizia que essas pessoas viviam a vida, antes de mais nada, obedecendo a essa vida, gostando de viver e não se preocupando o que era a verdade. A filosofia surge com Sócrates e Platão buscando a verdade. O cristianismo surge em busca de uma verdade ou revelando uma verdade. O Nietzsche fala do Pôncio Pilatos, que diz em um determinado momento o que é a verdade. O que é a verdade. Pois o cristianismo trouxe de Platão, de Sócrates, dos valores, essa busca pela verdade, que acompanha a história da filosofia. E o Nietzsche é um crítico muito grande à história da filosofia. Quando o Nietzsche surge no século XIX, ele vai ter muitos inimigos, principalmente entre os filósofos. Mas o que acontece com o Nietzsche? O Nietzsche tem essa percepção que eu acabo de falar, e ele pensa que esse mundo grego, esse mundo helênico, esse mundo em que a vida é valorizada e não a verdade sobre a vida, não a culpa, ele fala a gente pode tentar resgatar isso. Esse mundo pode acontecer de novo, de uma outra forma, esse mundo poderia ser vivido novamente. Então o que ele faz? Ele cria uma forma de filosofar, ele cria uma máquina de guerra como forma de filosofar, tanto que o Nietzsche diz que se filosofa a martelada. A filosofia não é algo para ficar sendo discutida em academias, ele era muito crítico a isso. Ele diz que a filosofia tem que chegar e dar martelada para destruir aquilo que tem por aí, para poder construir alguma coisa. E o que o Nietzsche percebe? Ele percebe que existe uma queda na religiosidade das pessoas na Europa no século XIX. Ele percebe que a ciência vai ganhando aos poucos o lugar da religiosidade. Eu ainda rezo quando estou passando mal, mas por via das dúvidas eu vou procurar o médico, eu vou até o cientista. Ele percebe que as coisas sagradas estão perdendo um pouco esse lugar. e aí ele cria na cabeça dele e ele faz algo de maneira brilhante, ele escreve isso, já vista as quantidades de textos que a gente encontra por aí, ele escreve uma crítica muito ferrenha à moda, à forma que a gente vive no mundo chamado ocidental. E ele critica exatamente isso, ele critica a filosofia que busca um ideal, ele critica a filosofia que vê o mundo que nós vivemos como errado e o mundo eterno, o mundo racional como verdadeiro. E ele também pensa numa valorização nova da vida. Quando vocês chegaram aqui, algumas pessoas ouviram uma música tocando, eu tinha colocado uma música de fundo para recebê-los e essa música era a ópera Tristão e Isolda de Richard Wagner. O Nietzsche viu na música de Wagner um lado trágico, uma beleza trágica que, na sua maneira de ver, resgatava um pouco da beleza da vida helênica. E ele também, como os valores religiosos que ele herdara da sua família não estavam mais fazendo nenhum sentido para ele, ele foi ler toda a filosofia que ele encontrava e ele encontrou um suporte, um amparo na filosofia de Schopenhauer. Arthur Schopenhauer, um filósofo também alemão, pouco antes do Nietzsche, no século XIX, havia feito uma obra belíssima e ele tem um livro belíssimo chamado Mundo como Vontade e Representação que mostra para nós que o que nós vivemos no mundo é justamente algo muito distante daquilo que nós podemos fazer. O Schopenhauer dizia que nós somos comandados no mundo por um poder que ele chama de vontade que está sempre nos arrastando para fazermos alguma coisa que a gente nunca consegue ou que quando a gente consegue a gente rapidamente já se esquece e quer mais, a gente está sempre querendo mais. E o Schopenhauer é aquele filósofo materialista, ateu, que tem aí um lado extremamente pessimista. O Schopenhauer, como ele diz, ele é pessimista por necessidade, porque se nós vivemos um mundo em que a vontade nunca pode ser acessada, se nós vivemos num mundo em que tudo que a gente quer está distante ou já é descartado, esse só pode ser o pior dos mundos que nós vivemos e talvez um mundo que deva ser, vamos dizer assim, a gente não deva ter tanta atenção a ele. E o Schopenhauer dizia que melhor teria sido não estar vivo, apesar de o Schopenhauer ter esse pensamento e não viver isso. O que atraiu o Nietzsche na filosofia de Schopenhauer foi a vontade que a gente tem. só que o Nietzsche vai posteriormente, essa foi a fase do Nietzsche jovem, onde ele se encanta pela música de Wagner que retrata essa arte trágica que ele era estudioso na cultura grega ele faz uma identificação e a vontade que está movendo as pessoas do mundo. Depois o Nietzsche rompe radicalmente com os dois. O Nietzsche rompe com o Schopenhauer porque o Schopenhauer era uma vontade pessimista, uma vontade culpada e o Nietzsche pensa na valorização da vida. O Nietzsche vai ser o filósofo da valorização da vida como vocês vão ver. Mas ele rompe. Quem já leu e quem já passou alguma vez pelo livro O Nascimento da Tragédia no Espírito da Música vê como ele valoriza muito a arte porque mesmo Schopenhauer dizia que a brecha para esse estado de dor desse estado de sofrimento na vida por conta da não possibilidade da vontade de ser satisfeita está na arte. A arte nos leva para um mundo mais sereno. A gente foge mesmo que momentaneamente dessa situação ruim. E principalmente a música. Ele argumenta isso maravilhosamente bem. Se um dia alguém quiser ler um livro maravilhoso leiam Schopenhauer O Mundo como Vontade e Representação. e ele vê na obra de Wagner o possível resgate desses valores trágicos para o povo alemão. Só que ele também roube com o Wagner porque o Wagner vai se tornando nacionalista demais o Wagner vai se tornando antissemita também o Wagner vai se tornando alguém que vai valorizar demais a cultura alemãe vai perder esse caráter transformador que o Nietzsche havia visto. Mas o que acontece o Nietzsche passa a pensar o mundo como algo a ser essa cultura essa cultura ocidental essa cultura cristã socrático platônica que limita a nossa vida porque coloca este mundo este corpo estas vontades como algo errado e o mundo bom o mundo correto o mundo da verdade é justamente o mundo da razão o mundo do pensamento ou na religião um outro mundo uma outra situação um outro ambiente para depois da morte então o Nietzsche fala o que nós poderíamos viver nós não estamos vivendo o que nós poderíamos ser nós não estamos sendo o Nietzsche também faz uma crítica muito forte a ideia de verdade por isso que ele não se filiou a nenhuma corrente filosófica e não deu continuidade a nenhum pensamento filosófico porque todos os pensamentos filosóficos estavam sempre procurando saber quem tinha a verdade é Descartes é Spinoza quem é que está com a verdade o Nietzsche não o Nietzsche fala por que a verdade por que não viver uma vida respeitando esse mundo que é misterioso que é trágico não dá para dizer que as coisas vão acontecer seguindo uma linha racional o velho não vai morrer necessariamente antes do jovem o grande herói que a gente tem não vai chegar até o fim necessariamente a vida é trágica e como ele percebia isso nos helenos ele fala por que a verdade quando Sócrates e Platão lançam essa busca pela verdade esse tipo de pensamento que valoriza a vida morre esse tipo de pensamento que afirma a vida morre e ele fala o que é que nós colocamos no lugar o Nietzsche fala muito na palavra niilismo niilismo é uma palavra que significa grosseiramente quando se perdem todos os valores maiores que a gente pode ter e o Nietzsche ele ele criticava ele não via com bons olhos o niilismo como perda completa das esperas eu sei que Nietzsche pelo que as pessoas me falam é sempre colocado como um filósofo depressivo principalmente por quem não leu Nietzsche depressivo pessimista Nietzsche ele vai justamente contra esse tipo de pensamento pra ele o niilismo que acontece na nossa vida é nós perdermos os valores vitais nós deixamos de valorizar o nosso corpo as nossas sensações boas os nossos prazeres pra gente se mirar no mundo pra depois da morte no mundo racional no mundo que vai me cobrar uma série de verdades isso pra ele é o niilismo ele fala dois tipos de niilismo ele diz que o primeiro niilismo acontece com o cristianismo e o platonismo quando a gente deixa essa vida essa vida humana essa vida material essa vida instintual pra viver o absoluto pra crer que nós humanos vamos ter um dia acesso ao absoluto então a gente deixa os valores vitais essenciais pra viver um mundo de promessa ideal num outro ponto que a gente não sabe que é e ele também fala que isso acontece justamente depois da modernidade quando o homem já não está mais colocando Deus em primeiro lugar ele continua colocando Deus em primeiro lugar pra satisfazer essa necessidade metafísica de um cantinho pra estar no momento em que eu achar que eu morri então eu não vou morrer porque um dia eu vou parar em algum lugar como diz o Oswaldo de Aquari nós temos nós criamos próteses metafísicas pra dar conta daquilo que nós não vemos na nossa vida então o homem continua com essas próteses metafísicas porém a ciência passa a ter um valor novo então o que que acontece na modernidade nós que havíamos aberto mão da realidade física da realidade instintual da realidade trágica pra viver voltado pro ideal nós acabamos agora acreditando no poder da ciência a ciência vai resolver tudo então hoje alguma doença alguma coisa está afetando a nossa vida o nosso mundo mas amanhã a ciência vai dar um jeito amanhã vai ser melhor que hoje o ser humano é apaixonado o ser humano moderno ele é apaixonado pelo progresso e pelo amanhã e o Nietzsche fala mais uma vez a vida aqui a vida agora é deixada de lá é um outro niilismo é uma outra forma de pensar o mundo abrindo mão desses valores essenciais e vitais da nossa vida bom uma das coisas que se queixam muito a respeito do Nietzsche eu estava conversando com um amigo outro dia ele me dizia mas o Nietzsche quebrou tudo e não colocou nada no lugar aí nós pensamos assim nós estamos sempre querendo alguma coisa para guiar a nossa vida para construir um sentido para nós aí eu disse para essa pessoa o Nietzsche não está dando um manual para você pensar como ele ele está querendo talvez dizer para você que você pode pensar um pouquinho mais como você mesmo e para que eu consiga construir alguma coisa eu tenho que quebrar por isso a filosofia amartelada depois a gente pode dar uma olhadinha nos títulos dos livros do Nietzsche a gente vai ver que é uma importância muito grande no pensamento dele destruir alguma coisa de forma muito bem articulada e o Nietzsche escreve de uma forma poética de uma forma ele escreve a maioria dos seus livros em forma de aforismos não é aquele texto mesmo porque ele tinha uma saúde muito ruim ele não conseguia estar o tempo todo escrevendo passar dias sem parar escrevendo então ele fazia as coisas aos poucos apesar que produzia muito rapidamente então ele vem falar desse niilismo como um vazio que a gente está sempre criando na nossa vida nós seres humanos e prometendo a nossa vida para um outro plano eu vou sacrificar o que eu tenho hoje eu vou sacrificar a minha vida porque alguma coisa vai acontecer no futuro no futuro eu vou melhorar de saúde no futuro eu vou meu filho vai ter mais dinheiro eu vou ser mais feliz ou então eu vou para algum lugar eu vou para um outro campo metafísico eu vou para algum outro lugar mas a vida hoje aqui é um erro e esse é o niilismo que ele está dizendo o Nietzsche escreve muito baseado naquilo que ele chama de niilismo mas ele também mostra para a gente que a gente tem aí uma necessidade isso ele fala de tentar construir um caminho para preencher esse vazio quando as pessoas dizem que o Nietzsche não colocou nada no lugar daquilo que ele destruiu eu acredito que ele mesmo tenha ficado muito tem historiadores que dizem isso que o Nietzsche destruiu e como todos nós quando há esse vazio ele queria ser a pessoa ou queria nos ajudar a preencher esse vazio com uma nova moralidade ele criou realmente um problema para ele e para todos nós e talvez não tenha dado conta talvez ele tenha ficado realmente debilitado no seu estado emocional talvez por causa disso ele tinha uma enfermidade tudo indica que ele tinha sífilis que ele adquiriu num bordel na época da universidade ele nunca deixa claro isso nas obras dele mesmo porque quando ele escreve um livro onde ele fala sobre a sua própria produção esse é um livro chamado Etiomo que justamente a frase que Ponce Pilatos fala em latim quando apresenta Jesus à multidão eis o homem então ele fala sobre a vida dele isso aqui é uma autoanálise do ponto de vista psicológico esse livro é muito interessante ele tenta colocar esse tipo de 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 suporte de preenchimento para esse vazio que ele cria e ele acaba não conseguindo e ele vai dizem alguns historiadores que ele vai morrer justamente desejando ser quem vai preencher esse vazio todo é interessante eu coloquei na chamada para essa para essa fala é interessante falar na morte de Deus eu coloquei como a gente não vai fazer um curso aqui sobre Nietzsche eu vou apresentar para vocês os pontos mais marcantes os pontos mais polêmicos para depois a gente discutir uma das coisas que a gente ouve falar muito que o Nietzsche fez foi matar Deus uma vez eu estava dando aula para um curso que não era de filosofia e quando eu comecei a falar sobre o Nietzsche o Nietzsche era uma das coisas que eu ia apresentar aquela noite um aluno me falou falou para mim não falou para todos os colegas esse sujeito esse sujeito que ele está falando aí matou Deus né pessoal alguém matou Deus pessoal acredita que realmente um ser humano matou Deus mas o que ele faz pessoal o Nietzsche o que ele faz é justamente mostrar que o mundo após aquilo que a gente chama de modernidade o mundo do século XIX o mundo dos nossos tempos não precisa mais de Deus para explicar as coisas do mundo a gente não precisa mais de Deus para a gente viver a nossa vida bem vivida aqui na terra se eu estou doente eu tenho um médico se eu estou com algum problema legal eu tenho um advogado se eu quero explicar como é que as galáxias funcionam eu tenho um astrônomo Deus está morto por quê? porque eu não preciso mais destes paliativos para viver a minha vida Deus o Nietzsche não era um sujeito que pregava o ateísmo Nietzsche simplesmente dizia que Deus não é necessário para eu explicar para eu entender e para eu viver a minha vida então quando a gente ouve falar na morte de Deus não é que o Nietzsche está matando Deus Nietzsche está dizendo o que ele viu eu vi uma sociedade que já não precisa mais desse tipo de suporte para sobreviver uma das outras coisas que a gente ouve falar e eu tive o cuidado de usar uma palavra em alemão quando eu fiz o convite para vocês Ubermensch é justamente aquele termo que muitos gostam de usar e atribuir ao Nietzsche que é super-homem eu sou daqueles que eu ainda falo essa palavra eu tenho alguns colegas que jamais falam essa palavra porque a tradução super-homem é uma tradução equivocada e que gerou muita coisa errada gerou associar o Nietzsche ao nazismo o que o Nietzsche chama de Ubermensch pessoal não é super-homem não é aquele ser que vai potencializar ao extremo as capacidades humanas o super-homem que a gente imagina seria aquele sujeito mais forte aquele sujeito mais inteligente aquele sujeito que ouve melhor aquele jeito ou seja todas as características humanas potencializadas elevadas a uma qualidade extremamente grande o que o Nietzsche está dizendo não é nada disso o que ele está dizendo é que Ubermensch o além do homem como eu considero a forma mais correta é justamente alguém que pode criar algo que vá além do humano algo que vá além desses valores que a gente construiu até hoje e que a gente atribui a seres de outro mundo a gente criou esses valores todos aqui eu vou falar um pouquinho só sobre isso daqui a pouco mas o que o Nietzsche percebia é que esses valores que a gente atribui a Deus que a gente atribui aos ideais aos eternos são criações humanas demasiado humanas e que a gente acaba colocando isso para poder dar um sentido na nossa vida que extrapole o nascer reproduzir e morrer que é o que nós temos efetivamente a outros lugares então ele está falando a gente cria valores e os atribui a outras formas de viver então o que seria o Will Gumberman que seria o além do homem seria aquele que conseguisse viver uma vida uma vida que valorizasse o corpo que valorizasse o prazer que valorizasse aquilo que nós temos efetivamente e que conseguisse fazer de nós pessoas que construíssemos essa vida como quem constrói uma obra de arte para isso tem que ser mais que homem para ser homem basta a gente criar mundos criar verdades criar paliativos dizia Nietzsche mas para a gente ser além do homem a gente tem que viver essa vida como quem está pintando um quadro como quem está criando a obra de arte esse é o Ubermensch esse não é o super-homem que foi usado muito pelos nazistas que falavam em um ser mais dotado que os outros e todo mundo saiu repetindo por aí que na verdade o Nietzsche nunca disse nada disso outra coisa que a gente ouve falar muito sobre o Nietzsche é no eterno retorno todo mundo aqui que já ouviu falar um pouquinho de Nietzsche deve ter ouvido falar em eterno retorno eterno retorno foi uma um insight que o Nietzsche teve uma vez estava andando o Nietzsche andava no final da sua carreira produtiva ele já tinha uma saúde péssima estava aposentado da universidade e ele andava muito pelas montanhas ele dizia que filosofar é viver nas montanhas geladas observando o mundo percebendo tudo aquilo que a gente não percebe em condições normais e num dessas num desses passeios ele pensou que o universo é limitado que a matéria é limitada que as combinações entre as coisas são limitadas mas o tempo não o tempo não tem limite olha lá a matéria é limitada as combinações entre as matérias entre as coisas portanto são limitadas só que o tempo é limitado então as coisas podem se repetir o tempo todo e para esse tipo de raciocínio ele percebeu que se tudo é óbvio que isso não é o mais importante se as coisas se repetem ou não mas se tudo eu posso pensar que essa vida que eu estou vivendo há de se repetir infinitas vezes cada segundo que eu vou viver daqui a pouco tem que ser vivido da forma mais intensa melhor mais gostosa mais viva para que possa valer a pena se repetir infinitamente esse é o pensamento do eterno retorno eu construí essa beleza de obra de arte da melhor forma que eu puder porque ela vai se repetir muitas vezes esse é um pouquinho do eterno retorno e outra coisa que eu gostaria de falar para vocês do NIT eu estou fazendo uma apresentação quem quiser entrar nesse mundo tem um monte de livros depois pode pegar os nomes aqui só não vou emprestar os meus porque também gosto de estar estudando o tempo todo mas uma das coisas importantes que eu queria dizer para vocês é com relação a construção dos valores morais com relação a isso eu já falei agora há pouco o NIT sempre vai dizer que a gente atribui a Deus a gente atribui a lógica a razão mesmo muitos filósofos que tiram Deus dessa dessa especulação acerca dos valores morais colocam uma verdade chamada razão o Platão falava no bem supremo no belo supremo e o NIT faz aí uma crítica a isso o NIT faz uma crítica e como filólogo ele constrói uma tipologia muito interessante ele diz assim o oposto a palavra bom é ruim se a gente for pensar na vida humana na vida humana material o oposto para a palavra bom é ruim quem criou o oposto ao bom como o mal foram os fracos foram aqueles que não tiveram a força para viver uma vida intensa para viver uma vida plena então o que que eles fazem os fracos é uma tipologia ele está colocando forte e fraco e enquanto forte articula ruim tecnicamente como antônimo de bom o fraco vem e institui o mal como antônimo de bom quem é o mal o mal é aquele que vai se fazer valer da sua superioridade técnica e vai ofuscar o fraco essa tipologia serve para mostrar que para combater a força para combater a vamos dizer assim a vida mais plena aquele que não consegue isso cria a culpa cria aquilo que faz o forte sentir culpado existem algumas algumas brincadeiras aí né que o o forte ele vai vencer o fraco e o fraco fala ó não faça isso comigo porque se você fizer isso você se tornará o mal então a instituição do mal contra o bom é justamente segundo Nietzsche a moral do do fraco é a moral do prisioneiro é a moral do animal de carga é uma crítica moral e é uma crítica a gente atribuir aos valores morais uma origem eterna uma origem perfeita uma origem idealizada é obviamente uma tipologia que ele está fazendo mas serve para ele colocar muito claramente que a sociedade se desenvolveu desse jeito ninguém está falando para voltar a viver como os helenos viviam mas nesse desenvolvimento da sociedade estruturada em valores esses valores são os valores da perda do tônus de vida o valor de dar a um mundo que não existe a um mundo fraco a um mundo castrador uma importância maior do que o nosso próprio mundo sempre prometendo um ideal além da nossa vida um ideal além daquilo que nós temos e a solução que ele coloca para isso e aí ele escreve alguns livros principalmente assim falava Zaratustra um livro muito interessante onde ele vai falar para as pessoas como um profeta que se não vai ensinar uma forma de viver ele vai apontar certas coisas que a gente poderia viver e a gente não vive ele fala que o que é importante nesse mundo é a transvaloração dos valores o que significa isso significa construir valores verdadeiramente humanos fazer da nossa vida algo verdadeiramente humano olhar para esse mundo idealizado e pensar nós poderíamos não viver assim quem sabe a gente pudesse viver de uma outra forma bom o Nietzsche não sei se eu consegui passar isso para vocês mas ele afirma a vida ele afirma a vida a vida formada de dores a vida formada de sofrimentos a vida a vida que não a vida verdadeira a vida material não a vida eterna que está sendo prometida ou que está sendo idealizada na minha cabeça para eu ter para onde ir né porque o Nietzsche diz o seguinte e outros filósofos também pensam assim a verdade a busca da verdade não é resultado da curiosidade humana mas sim do medo da morte do medo do tempo do medo das transformações da decadência o homem cria o homem sai correndo atrás da verdade justamente porque ele quer alguma coisa que o livre desse pavor né esses valores construídos por ele homem por conta desse medo da morte ele coloca nas mais diversas origens então o conselho que ele dá ele morreu com as obras inacabadas justamente que a gente pense em transvalorar esses valores criar valores novos que façam que a nossa vida possa ser vivida efetivamente cada momento como se a gente estivesse criando uma obra de arte eu vou ler pra vocês pra terminar isso aqui eu escolhi algumas coisas pra falar do Nietzsche sei que muita gente tem uma série de dúvidas eu acho que eu estou preparado pra falar bastante sobre isso gostaria que vocês perguntassem e eu apenas escolhi essas coisas pra que a gente pudesse ter ideias e ter dúvidas pra poder perguntar deixo vocês com uma passagem do assim falava Zaratustra em que ele vai fazer aí uma como é que eu posso dizer ele vai ele vai conclamar as pessoas que pensam de maneira nova que pensam a favor da vida a a ter uma postura um pouquinho mais vamos dizer assim de valorizar ele escreve assim solitários de hoje vós os afastados sereis um povo algum dia vós que vos haveis entreescolhido a vós mesmos formareis um dia um povo eleito do qual nascerá o além do homem o além do homem que seria este homem que consegue só com essa vida humana que ele afirmava tanto fazer algo muito bom a ponto de não precisar de uma eternidade mas de pensar que isso pode ser vivido como algo a se repetir em infinitas vezes por favor do o que o que o o que o o Obrigado.